Da cidade para o mato com o menino do mato, tô aqui na cidade, no escoteiro Tem aqui, passa esse rio, aí o socorro se alimenta de peixes E ali tem um ninho e aqui já tem outro Ele se alimenta de caranguejo também E vejam como ele faz o ninho, ele faz o ninho de galhos Ali tem um, aí aqui no meio tem outro, socorro E ali tem outro, e ele fica se alimentando de peixes aqui dentro E de pequenos caranguejos E ali, pessoal, eu acho que ela tá chocando O Instagram aí, nas redes sociais, né? O YouTube Oi? É, mas diz aí o... Guilherme Ribeiro, menino do mato, certo? Ele tem esse YouTube E ele sempre faz esses trabalhos assim, ambientais e pré-relação do ambiente Manipula cobra, manipula alguns outros bichos, tá? E a gente recebeu o convite dele pra ele vir aqui no nosso grupo mostrar O Teju que ele vai soltar agora ali na mata da Reserva Ecológica Charles Darwin, tá certo? Então ele vai soltar esse Teju já já lá nessa mata Mas antes ele deu uma passadinha aqui Pra nos mostrar esse bichinho Que é um bichinho tipicamente aqui da nossa região, Mata Atlântica, né? É Tu consegue falar alguma coisa sobre ele? Pera aí Segura esse negócio direito, eu tenho medo É, é, é Vim pelo meu mordido Pessoal, silêncio, silêncio Ó, é É um animal basicamente aqui da nossa Mata Atlântica, tá certo? Ele se alimenta de Pequenos insetos Ele come, também ele come ovos de outros animais, né? Canibau Ele come ovos de outros animais também, né? Ele come Mais um que ele se alimenta? Mais ou menos isso, né? Esse bicho, esse bicho ele chega a ficar mais ou menos de Qual tamanho dele que ele chega? Um pé e meio Pronto, ele chega a ficar mais ou menos do tamanho dele Juntando cor, rabo e a cabeça, né? Então ele chega a ficar aí um metro e Um metro e meio, um metro e sessenta Ele fica muito grande, tá? Esse animal É um animal selvagem, minha gente Então, o animal selvagem, ele é arisco Certo? Oi? Esse daqui ainda é Um jovem adulto, né? Muito jovem adulto Então, assim, é um animal selvagem Por ser animal selvagem, é arisco Então, se você não souber manejar Se você não souber pegar Não se atreva A ir pegar esse animal Guilherme, ele já tem toda essa forma De como manusear De como manipular Certo? Mas vocês não se metam não Que vocês podem levar Ou uma mordida Que dói pra caramba Uma mordida de um bicho desse Dói muito, muito mesmo Ou uma rabada Porque esses animais Eles se protegem com rabo também Faz mais ou menos duas semanas Primeira coisa Sigam Guilherme Ribeiro Menino do Mato Nas redes sociais Tem Instagram Tem Youtube Tem TikTok? Tem TikTok Tem Kawaii Tem tudo Certo? Calma, pô Que eles lá Eles fazem mesmo Esse trabalho De conscientização ambiental Certo? Ele manipula muita cobra Aranha Caranguejeira Ele já Fez de tudo Esse menino aqui Eu já vi muito vídeo dele Certo? É... Já mexeu com jacaré também Jacaré Jacaré Quem gosta muito desses animais Aranha de nós Que gostam de Preservar o meio ambiente Quem gosta muito desses animais Também são os cachaceiros De plantão Que pegam esses bichos Não pra cuidar Mas pra assassinar e comer É bom Não fala um negócio desse nome Sabe por quê? Porque esse bichinho aqui Pode parecer brincadeira Mas esse bichinho aqui Ele é essencial Pra o ecossistema Não é venenoso Mas ele é essencial Porque Ele faz De certa forma O controle do ecossistema Da natureza Certo? Que É muito importante Então Se vocês ficarem pegando Ficarem incentivando Esse negócio De pegar esse bicho Pra comer Vai chegar um momento Que o nosso ecossistema Já vai ficar muito mais Degradado Do que já está Porque Vai diminuir A quantidade desse bicho Vai subir A quantidade De outro animal Esse outro animal Chega a predominar Vai trazer mais doença Trazer isso Então O ecossistema Ele é todo conectado Tá certo? Então Não Matem o Teju Não Estimulem A caça do Teju Tá certo? Esse Teju aqui É porque Vocês ainda não viram Mas ele está Com um biquinho Machucado Porque ele se machucou Né? Esse bico dele Não Ele está com um biquinho Machucado Então O Guilherme Ele pegou o Teju Pra cuidar Certo? Cuidar Até ele curar O biquinho dele Que o bico dele Estava machucado O Guilherme Pegou Cuidou E agora Que ele já está Apto a voltar A natureza Ele vai soltar O bichinho Novamente Da natureza Tá certo? Oi Então Muito provavelmente Esse rabo aqui Porque o Teju É o seguinte É igual É parecido com Largatixa E Se sente ameaçado Ele solta o rabo Deixa lá E foge Muito provavelmente Foi isso que aconteceu Com ele Ele soltou o rabo E aí o rabo Cresceu de novo Tem que ficar em silêncio Porque vocês viram Como ele é um animal Selvagem Ele vai ficar se mexendo Tá certo? Então vai ser Um de cada vez Então o Guilherme Vai passar De um por um Mostrando E um de cada vez Vai Só tocar Assim Tocar Tocar Certo? Mas tem que fazer silêncio Mas tem que fazer silêncio Certo? Vai lá Silêncio Dá só as costas Não dá a cabeça Não dá a cabeça E a cabeça Aua Nada pode Primeza Nada pode Não dá até Nada pode A cabeça não, é só as partes de trás. Eu tenho medo dele não me dar uma mortita, não. Eu tenho medo dele não me dar uma rapada. Ele olha para mim e fica agressado. É isso aí. Que braçalho foi ele. Caraca, ele é muito. Eu tenho medo dele. Porque você nem acha que essa neca vai ficar rico no coreano. A pele é muito grossa. 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 Eu vou conseguir o clipe. oi 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 Pera aí, essa daqui é uma cobrinha coral, essa daqui não é uma cobrinha coral verdadeira, então essa daí não tem veneno. Contudo, contudo, se vocês verem um negócio desse na mata, não inventem mexer não. Que vocês não sabem manejar, certo? Ok? Explica para a gente qual é a diferença da falsa para a verdadeira, se vocês querem lá explicar a diferença da falsa para a verdadeira. E a verdadeira é mais bem dividida, né? É, ou melhor, a verdadeira é de cores e complexas, a minha falsa é diferente, a barriga é branca. Ah, então a verdadeira barriga não é branca? É branca também? Não, não é. É toda fechada, né? Olha, uma da diferença da verdadeira para de mentira, a verdadeira, a verdadeira, ela é, olha, mostra, mostra atrás dela aí. Olha, a verdadeira, ela não tem essa barriguinha branca, a verdadeira é toda completa, olha, com as cores da cobrinha coral, tá certo? Ela é o que? Ela é a cora alta, não. É, ela é a cora alta. É, ela é a cora alta. Espera aí, olha, com atenção, silêncio! Outra coisa, também tem diferença na alimentação, que ele vai explicar. A coral falsa só se alimenta de lagartos e vive em folhas e pode viver enterrada também Mas a coral verdadeira, se encontrar a coral falsa, a verdadeira também se alimenta Como a verdadeira se alimenta de outras cobras Bom, a coral verdadeira se alimenta de cobras, de outras cobras também Ela se alimenta de pequenos roedores, né? Foi que tu dissesse, não? Essa daqui Essa é a falsa que se alimenta De largato De largato, de lagartixa, essas coisas, né? Pequeno lagato Vai soltar também hoje Hoje também vamos soltar o tejulo e outra área a gente vai soltar Um, dois, três É, muito bem Continuação do vídeo que eu comecei lá no escoteiro Tô com o pessoal aqui E vou tá soltando aqui o tejulo nessa mata E ele, eu fiquei um tempo com ele porque o bico, a boca dele tá machucada Ficou comigo um tempo, aí sarou e eu vou tá soltando Eu peguei ele, o amigo meu, pegou numa armadilha O rabo também, ó Que cortaram Tá crescendo E aqui ele vai ter o que se alimentar Se alimenta de ovos Pequenos roedores Eu acho que é uma fêmea E agora eu vou tá fazendo a soltura dela aqui E agora eu vou tá soltando E é um animal, pessoal Como vocês viram, consegue nadar, ó E ele já vai lá embaixo E não matem Porque ele ajuda A controlar a população de roedores De pássaros E de outros animais E agora eu vou soltar uma coral Isso Agora eu vou tá soltando aqui a coral falsa Ela, pessoal, se alimenta De pequenos anfíbios E o ambiente que ela vive é esse, ó A continuação do vídeo Mostrei lá no escoteiro E vou tá fazendo a soltura dela aqui Também E vejo como é diferente Da verdadeira A verdadeira se encontra essa coral falsa A verdadeira come a falsa Como também come outras cobras É uma cobra que não tem veneno E tem diferenças da verdadeira As cores, ó Na barriga não se completa A barriga é branca A cabeça é diferente E não tem veneno Mas algumas pessoas Podem se confundir Com a verdadeira E mexer Então é melhor não mexer Em nenhuma das duas E ela vive nessa matéria Assim, ó Só em folha De composta E no canal Vocês depois podem olhar lá Que tem o vídeo da verdadeira E eu vou tá soltando ela aqui Pra ela atravessar Eita Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreva no canal Que pra você não é nada Mas pra mim me ajuda muito Tá certo? E eu quero tá agradecendo aqui Ao escoteiro A Jogito Que me chamou Pra eu vir aqui fazer esse vídeo Foi um prazer mesmo Foi um prazer Até a próxima Prazer Até a próxima Guilherme Tamo junto Em três tempos, pessoal Bem baixinho No carro da mata Um, dois, três Preservar o meio ambiente Sempre E eu vou tá deixando ela aqui Já sumiu Nosso amigo Querido amigo Dos escoteiros Roberto Siqueira Com Guilherme Ribeiro Menino do mato E nós viemos hoje Fazer a soltura De um Teju O nosso amigo Tupinambis Que é muito importante Pra nossa fauna Porque ele faz o controle De muitos animais De ratos De insetos Então ele é um grande amigo nosso O Teju O Tupinambis E a gente quer agradecer Aqui ao Roberto Siqueira A coordenação Do Refúgio Charles Darwin Primeiro por ter Essa área linda Aqui de Mata Atlântica Preservada Que melhora o clima De nossa cidade Melhora o oxigênio E ter esse trabalho lindo De preservação E também de animais Animais, vegetais, árvores E os escoteiros estão aqui Agradecer a Guilherme Ribeiro Por essa oportunidade E dizer que o meio ambiente É nossa prioridade Atenção Um, dois, três Olá minha gente Sou o chefe Gilmar Estamos aqui Nessa área De Mata Atlântica Que é a reserva ecológica Charles Darwin Do nosso amigo Querido amigo Do escoteiro Roberto Siqueira Com Guilherme Ribeiro Menino do Mato E nós viemos hoje Fazer a soltura De um Teju O nosso amigo Tupinambis Que é muito importante Pra nossa fauna Porque ele faz o controle De muitos animais De ratos De insetos Então ele é um grande amigo nosso O Teju O Tupinambis E a gente quer agradecer Aqui ao Roberto Siqueira A coordenação Do Refúgio Charles Darwin Primeiro por ter Essa área linda Aqui de Mata Atlântica Preservada Que melhora o clima De nossa cidade Melhora o oxigênio E tem esse trabalho lindo De preservação E também de animais Animais, vegetais Árvores E os escoteiros Estão aqui E agradecer a Guilherme Ribeiro Por essa oportunidade E dizer que o meio ambiente É nossa prioridade É nossa prioridade E a grande jovem É nossa prioridade É minha finance